Boa noite, 19 horas e 15 minutos, 16 de junho de 2021, estamos aqui no Facebook para uma experiência. Todas as quartas-feiras temos essa dirimissão de dúvidas pelo Instagram. Hoje viemos... Opa, tem outra forma de entrar ao vivo durante a transmissão, mas está tudo certo, né? Deve estar assim. Então, hoje uma experiência, vamos fazer aqui no Facebook para ver o que acontece. Não sei nem se há possibilidade de os alunos enviarem dúvidas aqui. Isso eu não tinha visto, hein? Solicitação para participar, está aqui, bonitinho, como convidados. Mas parece-me convidar os amigos, parece-me que não há português... Pois é, parece que aqui a coisa sou eu sozinho, sem ninguém mais. Então, olha lá, pessoas assistindo, mas vocês que estão assistindo, conseguem comunicação comigo? Põe aí, vamos ver. Alguém, há alguma maneira de você escrever para mim aqui? Olha lá, o André dizendo boa noite. Então, agora sim, perfeito. E aí eu clico aqui e respondo boa noite. Então, perfeito. Há a possibilidade, sim, sem problema algum. Olha lá, eu respondi bonitinho. Vamos ver o que acontece aqui então, né? Vamos ver se no Facebook há alguma audiência, se é que se pode chamar de audiência. Ainda é melhor dizer assistência, porque as pessoas assistiram. Então, não sei se hoje, por ser o primeiro dia, se as pessoas conseguirão entrar aqui de fato. André, você viu o que o Jadson encontrou? Não sei se ele colocou lá no grupo também, sobre o substantivo sabor. Primeiro, eu tenho três dicionários de regência nominal aqui em casa. O Celso Pedro Luft, Francisco Fernandes e o terceiro, não me lembro o nome do autor. Não me lembro de quem é o livro. Os dois, fora o Celso Luft, não apresentam a palavra sabor. E Celso Pedro Luft apresenta sabor a algo. Sabia disso? Não apresenta a preposição de. Nós só falamos sabor de. Sabor de morango, sabor de chocolate. Vinho com sabor de frutas vermelhas. Pois é, e o Celso Pedro Luft, o mais pesquisado dicionário de regência nominal, diz que é sabor a alguma coisa. Tudo bem? Elias Fatel está assistindo também aqui, chegando. Estamos fazendo um teste aqui hoje no Facebook para ver o que é que acontece. Então, como eu dizia, Elis, a palavra sabor, segundo Celso Pedro Luft, rege a preposição a. Esse vinho tem sabor a frutas vermelhas, se não sabor de frutas vermelhas, como nós utilizamos costumeiramente. E o verbo saber tem como origem, como primitiva, a palavra sabor. Saber sabor. Saber alguma coisa é sentir o sabor a alguma coisa. Olha só que coisa absurda, hein? Então, onde é o exemplo? Se não usar um verbo só no futuro do presente, qual locução verbal é menos inadequada nesse exemplo? Vou enviar ou irei enviar em vez de enviarei? Bom, o dicionário wise traz as duas frases, mas é mais comum o vou enviar. Porém, num texto mais aprimorado, deve-se evitar, inclusive, o vou enviar. Mas o mais comum, vou fazer, vou falar, no lugar de irei fazer, irei falar. E também deve evitar a utilização de outros tempos, como iria, como ia, que é muito comum no Brasil também. André também perguntando, às vezes parece que querem dificultar o sabor da língua portuguesa. Pois é, mas a questão não é nem dificultar, né? Porque, olha, o dicionário está na... Esse aqui é de 1999. 1999, ou seja... Já tem 99, 2009, 22 anos com o sabor A ali e nós continuamos falando sabor D. Eu também não gosto da forma irei falar, até porque o vou falar já indica o futuro. Vou falar com ele, mas eu prefiro a utilização, a não ser no cotidiano, que a gente acaba se acostumando com o uso. Mas quando eu escrevo ou quando eu tenho de falar algo oficialmente, como mestre de cerimônia, jamais eu uso o verbo auxiliar. Vou colocar aqui o verbo ir no Aulete. Vamos ver. O Aulete, o AIS traz essa explicação bem detalhada. Não sei se o Aulete, que eu estou sem o AIS aqui agora, que eu estou usando o celular. O Aulete está lá. Usado também como verbo auxiliar. Seguido de verbo no infinitivo, com o sentido de mover-se. Eles foram passear. Bom, aí é outra história. Seguido de verbo no infinitivo, para exprimir tempo futuro. O escritor vai ser homenageado. Observe que ele usou vai no presente. E seguido de verbo no gerúndio, para indicar em conjunto com o verbo principal, ação continuada ou progressiva. A praga ia devastando as plantações. Também o melhor é dizer, devastava. Tudo bem, Dora Medina? Como é que vai? Dora, mamãe do Henrique Medina, nosso grande amigo. Olá, Patrícia. Chegou? Tragam dúvidas aí. Então, o que eu estava falando com o André, nós estávamos falando sobre o substantivo sabor. Liminha Feitoda chegando aí. Chegando, já chegou. Não tinha visto, mas vi ali a imagem dele. Não aparece, só apareceu ali, mas tudo bem. Estávamos falando então? Vamos ver. No dia a dia eu costumo usar vou falar, sim. A maioria dos cidadãos brasileiros usa no dia a dia vou fazer, vou falar, vou alguma coisa. Eu faço a mesma coisa que você. No dia a dia, tudo bem. No dia a dia, nós falamos bem mais prazerosamente. E para a escrita e para algo oficial, o uso da gramática padrão mesmo. Valeu, Liminha. Obrigado, Liminha Feitosa. Nosso professor de gramática no Telegram. Tem ajudado bastante, colocado as suas enquetes, as suas explicações. Agradeço muito a você, ao André Luiz, que sempre ajuda lá também. É sempre bom. Cada vez entrando mais pessoas no Telegram, cada vez ficando mais difícil acompanhar as perguntas. Um dia que eu fico meio parado aí. Uma noite que eu resolvo ir à casa de minha filha. E uma manhã sem... E chora que eu entro, tem 400 dúvidas lá, 400 perguntas. Se não fossem vocês, eu não teria como responder. E já passamos dos 800 participantes. Quer dizer, quando chegar a mil, dois mil, sei lá o que vai acontecer. Bom, o negócio é esperado. Então, Liminha, estávamos falando do substantivo sabor, o dicionário de regência nominal. Se cair isso num concurso, vai 100% errando. Lufth diz sabor a algo. O bolo tem sabor a laranja e não sabor de laranja, conforme Celso Pedro Lufth. Pesquisei em outros dicionários? Nada. Eles não registram o substantivo sabor. Os dicionários de regência, evidentemente. Muito estranho, não é? Vamos ver o que o Aulete fala sobre o substantivo sabor. Apesar de que o Aulete dificilmente coloca regência. Sabor deu aqui somente o significado, que tem sentido de gosto. É uma fruta de excelente sabor. Caminhar pela praia trouxe novo sabor à sua vida. Aí é o verbo trazer que está pedindo a preposição A. Trouxe sabor à vida. Era um filme de sabor surrealista. Não há, não, o Aulete não registra preposição alguma. Aliás, olha lá. Ao sabor de. A locução ao sabor de, que significa de acordo com a vontade de. O barco flutuava ao sabor da correnteza. Mas aí é uma locução. Locução não tem nada a ver com o substantivo propriamente dito. E o André dizendo que é um canal no YouTube de uma amiga chamada sabor com saber. Aí a preposição com não é regida pelo substantivo sabor. O com aí inicia um elemento de companhia. Não é um adjunto adverbial porque modifica um substantivo. Então esse sabor com saber aí indica, esse com indica companhia. O sabor e o saber ao mesmo tempo. E há um bolero clássico em espanhol, sabor a mi. Bom, o que significa esse A? Será que é um sabor para mim? Trazer alguma coisa? Trazer o sabor para mim? Trazer o sabor a mim? Tem que ver o que a letra desse bolero traz para sabermos o significado. Para saber exatamente o que isso quer dizer. Bom, enquanto vocês não mandam dúvida, Dora. Manda uma dúvida aí, Dora. Eu vi que a Dora está assistindo. Já conversamos. Uma coisa interessante que sempre aparece inadequadamente nos restaurantes, nas empresas por aí afora. Se não me engano, há uma versão desse bolero sabor de mim. É, então, precisa saber qual o significado. Porque sabor a mim, eu vejo um significado. Sabor de mim, eu vejo outro. Sabor a mim quer dizer que veio até a mim o sabor. Sabor de mim quer dizer que é o meu sabor. Tem que ver o que é que significa. E vou procurar depois esse bolero aí para ver o que é que traz. Então, nos restaurantes e nas empresas por aí, eu até brincava muito na internet. Porque quando eu comecei o meu gramático online, o meu site gramático online, em 1999, há 42 anos, quase 42 anos, eu colocava muito isso que eu via no dia a dia. E aí, lá estava, de fronte a uma pizzaria, estamos atendendo no almoço. Não, estamos atendendo. Era só isso. Na hora do almoço, estava lá, estamos atendendo. E eu passei por lá, três horas da tarde, e aí eu escrevi no meu site, né? Que eu queria, a minha vontade era telefonar lá às três horas da tarde, quatro horas da tarde, e falar, gostaria de uma pizza. Não, não, nós estamos fechados lá, mas de fronte a placa de vocês aí, dizendo que vocês estão atendendo. Estamos atendendo. O verbo estar no presente, mais gerúndio, verbo terminado em N-D-O, indicação que ocorre no exato momento da fala. Então, Dora, se você quiser colocar uma faixa, um cartaz ou uma faixa, de fronte a sua, sua, o que é mesmo que você tem? Loja de plantas, mas eu posso chamar de floricultura? Não, não é porque você não vende somente flores? Bom, se você quiser colocar uma faixa de fronte a sua loja de plantas, cuidado, não coloque, estamos atendendo. Porque isso quer dizer que em todo momento em que a faixa estiver lá, você tem de estar lá trabalhando, tem de estar lá atendendo. O ideal, então, atendemos das oito às dezoito, alguma coisa assim. Atenderemos no próximo fim de semana. E aí vem uma outra coisa chamada concordância nominal nesta época, nesta época de pandemia. Nesta, Patrícia, porque estamos na época de pandemia ainda. É presente. Ah, o Liminha, vou estar transferindo o gerundismo aí. Então, nesta época de pandemia, muito comum o cidadão não abrir a sua empresa num determinado dia, num determinado horário. E aí se colocar, por exemplo, suponhamos que nesse fim de semana, próximo sábado, A loja de plantas de Dora Medina estará aberta e aí ela colocará a faixa lá. Estaremos aberto. Como é que você colocaria o aberto aí? Enquanto você pensa, vamos ver o que a Patrícia escreveu. O que tem de gente que confunde o assim como assim? É, a diferença, bom. O assim é um advérbio. Faça assim. Esse assim quer dizer deste modo, de algum modo. Então, o assim é um advérbio de modo. Nós falamos muito isso para as crianças. Não faça assim. E o assim, esse a é uma interjeição. Ah. E o sim, um advérbio de afirmação. Aí então seria, a pessoa que usa esse assim, significa que ela aceita o que foi dito a ela. Ela concorda com aquilo. Ah, sim. E o oposto, o contrário. Ah, não. Isso não. Tá? Aí Dora Medina dizendo, ótima dica. Então, vou continuar a explicação do aberto. Deve-se colocar, estaremos ou estamos aberto ou fechado, invariável. Por quê? Nós estaremos lá. Nós estamos lá. Mas o que estará aberto é o departamento, é o estabelecimento comercial, melhor dizendo, e não departamento. O que estará aberto é o estabelecimento comercial, tá? O ah, sim, o Lininha perguntando como ou sem vírgula. Ah, inclusive, eu acharia melhor colocar um ponto de exclamação no ah e deixar sem vírgula no sim, porque não há elementos coordenados aí. Ele disse sim. Ele disse isso sim. O sim, então, aparece sem vírgula, mas já vi muito utilizado com vírgula também. Olá, Eliane Pereira. Eliane? Não acredito que há mais um nome. Evelyn? São duas vezes, mas parece o mesmo filhinho ali, ó. Eliane, a fotografia parece o Ravio, filho da Evelyn. Bom, tudo bem, Evelyn? Em qual contexto seria melhor usar outro sim? Bom, o outro sim... Mas peraí que eu não terminei de explicar ainda, eu já falo com vocês, eu não terminei de explicar ainda. Então, o aberto e o fechado. O estabelecimento comercial é que estará aberto, o estabelecimento comercial é que estará fechado. Por isso, tem de ser usado no singular. Quando nós fundamos o Colégio Maxi em Cuiabá, eu não estava lá para corrigir a propaganda. Mas quando foi fundado o Colégio Maxi em Cuiabá, a empresa que criou a propaganda lotou a cidade de Cuiabá com uma frase. Acho que, se não me engano, era um galo, um galo enorme no outdoor. E a frase era, já nascemos grandes. Erraram. Erraram. Porque o Colégio já nasceu grande. E aí, já nascemos. A indicação de que nós estamos lá. Nós nascemos. Nós chegamos. E o grande, invariavelmente. O nome disso é silépse de número. Nós estaremos lá. Nós estamos lá no plural. E o aberto, fechado no singular. Então, Evelyn que fez a pergunta. O outro sim tem o mesmo sentido de do mesmo modo. Igualmente, também. Então, por exemplo. Todos têm outro sim. Direito à educação. Todos têm igualmente. Todos têm do mesmo modo. Tá. Patrícia perguntou alguma coisa. Professor, sobre o aberto, aí estaremos abridos? Não, não. Abrido, não. Abrido, não existe. O verbo abrir. É um verbo com o que nós chamamos de particípio irregular. Que existem. Bom, a maioria dos verbos tem o particípio regular, que é o terminado em ado ou ido. Comprado, vendido, falado, gemido, etc. Há verbos que têm dois particípios. O regular e o irregular. É o caso de entregar, por exemplo. Entregado na voz ativa e entregue na voz passiva. O abrir não tem o particípio regular abrido. Só tem o irregular aberto. Tanto para a voz ativa quanto para a voz passiva. Eles têm aberto a empresa todos os dias às oito horas. A empresa é aberta todos os dias às oito horas. E na frase dita anteriormente, estaremos aberto. Esse aberto é adjetivo. Não é mais particípio de verbo. E aí o Liminha já explicou para a Patrícia lá que o aberto é invariável. Não, não é de verbo nesse caso, Liminha. Nós estaremos... Parece que é de verbo, porque existe o verbo e o aberto. Nós estaremos... Só que o aberto indica uma qualidade do estabelecimento comercial. Nós estamos aqui... Ponto e vírgula. O estabelecimento está aberto. Em vez de fazer duas frases, tire tudo isso. O estabelecimento está... E apenas coloque nós estaremos aberto. Nós estamos aberto. É a chamada silepse de número, exatamente porque a concordância não se dá na pluralização nós, mas se dá com o estabelecimento comercial. Então é um adjetivo, uma concordância chamada silepse. Não, Patrícia. Não se usa o abrido. Esqueça o abrido. Jogue fora o abrido. É só aberto. Seja lá o que for. A garrafa está aberta. O bule está aberto. A loja está aberta. O colégio está aberto. Eu tenho aberto alguma coisa. Esqueça o abrido. Muito bem. Falado do aberto. Vamos ver... Bom, aí mais alguma? Não, nenhuma pergunta aí. Então eu vou procurar alguma coisa aqui. Me perguntar esses dias. Já que eu sou avô. Aí perguntar assim. Ah, o seu neto é seu neto. Então você é o avô dele. E o seu irmão é o quê do seu neto? Tio, avô. Como é que se escreve? Tio, avô. Tia, avó. Sobrinho, neto. Sobrinha, neta. Palavra composta. Com hífen. Então o tio, avô. Com hífen. A tia, avó. Com hífen. O sobrinho, neto. A sobrinha, neta. Tudo com hífen. E a pluralização. Os dois elementos vão para o plural. Eu tenho vários tios, avôs. São homens. A concordância, quer dizer, a concordância não. Então, mas aí, André, abridor não tem relação com o particípio. Porque eu estava falando do particípio do verbo abrir. E aí o adjetivo que é semelhante ao particípio. Por isso que não existe o adjetivo abrido. Só existe o adjetivo aberto. E abridor, aí é outra história. Abridor é substantivo. Não tem relação. Quer ver? O Aulete aqui. Dá lá. Abre. Opa. Escrevi errado aqui. Abridor. O Aulete não traz etimologia. Não. Só o... Ah, que pena. O Aulete. Ah lá. Não, não. Está lá sim. A etimologia de abridor é o verbo abrir mais o sufixo dor. Trabalhar mais dor. Trabalhador. Abrir mais dor. Abridor. Então, é um sufixo. Portanto, não há relação alguma entre abridor e o particípio aberto. Não há relação. É do verbo abrir. Pega-se o infinitivo do verbo abrir. Retira-se a desinência R, desinência de infinitivo. E coloca-se o sufixo dor, como aqui o Aulete diz. É um substantivo, é um prefixo nominativo de substantivo e adjetivo formados ou no próprio latim, com a noção geral de que faz certa coisa, como ameaçador, então ameaçar mais dor, arrasador, arrasar mais dor, acusador, acusar mais dor, aborrecedor, aborrecer mais dor, aliciador, aliciar mais dor. Então, são formações diferentes. Agora, você pode perguntar, por que não há o particípio abrido? Pois é, este é o problema. O Aulete traz a conjugação? Não, não traz. Por que não há? Existem convenções. Eu nunca encontrei explicação em lugar algum de o porquê ser entregue para a voz passiva e entregado para a voz ativa. É aquela explicação que a gente tem de aceitar como o sinal vermelho no trânsito. O sinal está vermelho e você tem de parar. Pronto, você não tem que perguntar, mas por que? Por que eu tenho de parar? É, então, é curioso, sim, é curioso, porém, a partir do momento que você fica sabendo qual é a formação de abridor, aí já não chega, já não é mais estranho, porque não há relação de abridor com abrido, abrido, palavra inexistente ou pelo menos não registrada oficialmente. Inexistente não é porque muitas pessoas falam, então, se muitas pessoas falam, evidentemente a palavra existe. Por que o O Aulete não tem? O O Aulete deveria ter o caramba, não tem conjugação de verbo, eu queria pegar a conjugação de um verbo aqui, não há, e eu não sei se eu vou conseguir abrir o meu UAS, UAS corporativo, está aqui, vamos ver se eu consigo, porque o UAS é completão. Dicionário corporativo, eu assinei o dicionário, use aqui no, ixi, ixi, sua conta, aí vem aquela senha absurda, não, deixa para lá, não vou conseguir, tem que fazer isso antes da aula, o Gilson, e não no meio, tá, deixa para lá, então tá, explicado então, André, beleza. Aí, voltemos então para o Telegram, mais algumas dicas, preciso preparar outra aula de variação linguística, ó, nesse sábado veremos aula de acentuação, tá, sábado passado nós vimos fonética e a acentuação relacionada à fonética e agora nesse sábado veremos a acentuação de um modo geral toda a acentuação, tá, aqui, deixe-me descer aqui para ver dúvida, vão escrevendo aí gente, vão perguntando aí que já já eu acho, é que, que eu tenho feito nas últimas semanas, eu tenho pegado, olha lá, pegado, participe do verbo pegar na voz ativa e pego, particípio irregular para a voz passiva, não é pego, como ocorre costumeiramente no Rio, no Rio de Janeiro, no Sul da Bahia pelo menos, não sei se no Nordeste em geral, mas é muito comum no Rio de Janeiro as pessoas falarem pego, até pego, o bandido foi pego em flagrante, tá, pergunto-lhes, se não houver pergunta aqui, será que eu consigo escrever, não, eu só consigo responder a vocês, não, aqui ó, ali, pergunto-lhes primeiramente, a escrita, essas duas escritas aqui primeiramente, ó, vai lá, presta atenção, ó lá, escrevi, ó lá, essas duas escritas, sênior e júnior, estão adequadas, é certo escrever desta maneira, opa, Paulo Zampieri apareceu lá, eu não vi, eu parei no abridor e pagar, gastar, então Paulo Zampieri ocorre o seguinte, pagar, gastar, e perdoar, pagar, gastar e ganhar, pagar, gastar e ganhar, são três verbos judiados, judiados pelo seguinte, lá pela década de mil novecentos e noventa, bom, vamos falar antes, antes da década de mil novecentos e noventa, quando eu comecei a dar aula, lá em mil novecentos de oitenta, os verbos pagar, ganhar e gastar eram abundantes, ou seja, eles tinham o participio para a voz ativa, ganhado, pagado e gastado, e o participio para a voz passiva, ganho, gasto e pago, então, eu tenho ganhado muito dinheiro, então eu tenho gastado muito dinheiro e tenho pagado as minhas dívidas, isso é voz ativa, e aí voz passiva, o dinheiro que foi ganho por mim foi todo gasto pelas crianças, e a dívida não foi paga, tudo isso voz passiva, muito bem, aí lá pelos meados de mil novecentos e noventa, resolveram que não era mais para usar os dois participios, resolveram que não deveríamos mais usar ganhado, gastado e pagado, só deveríamos usar ganho, gasto e pago, tudo bem, então aí mudamos o material didático, os livros didáticos todos mudados, então agora ninguém mais pode falar, eu tenho ganhado, gastado e pagado, é, eu tenho ganho, gasto e pago, o dinheiro foi ganho, gasto e pago, perfeito, aí veio a reforma ortográfica e ressuscitou a abundância do verbo, ai, 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 então, em dois mil e nove, a reforma ortográfica foi, foi assinada pelo presidente da república no Brasil, e em dois mil e dezesseis ela foi oficializada, só que desde muito tempo antes, quando a reforma ortográfica passou a ser discutida, essa questão do ganhar, gastar e pagar voltou à tona, e a Academia Brasileira de Letras editou um dicionário chamado Dicionário Escolar da Língua Portuguesa, trazendo de volta a abundância desses três verbos, só que isso não veio escrito no texto do Acordo Ortográfico, e aí confundiu tudo, porque quem só pegou o Acordo Ortográfico, quem leu o Acordo Ortográfico, perfeito, não mudou nada para ele, só que o Dicionário Escolar da Língua Portuguesa da Academia Brasileira de Letras ressuscitou ganhado, gastado e pagado, portanto, como eu li o Dicionário Escolar da Língua Portuguesa, feito pela Academia Brasileira de Letras, eu lhe respondo Paulo Zampieri Jr., ganhado, gastado e pagado na voz ativa, ganho, gasto e pago na voz passiva, porém, cuidado com os concursos, de uma dessas concursos, a banca examinadora não pesquisou no Dicionário Escolar da Língua Portuguesa, é essa resposta, então, que eu tenho a lhe dar, olha lá, o André dizendo que no Nordeste também se fala pego, pois é, mas aí não existe o certo ou errado, o que ocorre é que os dicionários trazem pego, os livros trazem que a pronúncia tem de ser o som fechado, mas aí é uma variação linguística, não é um erro, Patrícia perguntando, membra não era aceitado ou não era aceito? O verbo aceitar é abundante, aceitado é para a voz ativa, quando houver ter ou haver antes dele, eu não tenho aceitado isso, eu havia aceitado aquilo, e aceito é para a voz passiva, a palavra membra é aceita sim, o substantivo membra é aceito sim, voz passiva, é aceito por todos nós, eu não sei lhe dizer, Patrícia, desde quando que existe a palavra membra, mas quero crer que não seja algo recente, quero crer não, não é algo recente, o Aulete traz aqui a palavra membro, do latim membro, ele nem traz o feminino, nem fala sobre o feminino, deixe-me ver se ele registra a palavra membra, também não registra a palavra membra, mas alguns, o AIS, que eu não tenho aqui agora, não posso lidar, mas o AIS registra membro e membra e outros dicionários também, tanto faz, você tanto posso falar que você é membro do grupo gramática Dilson Catari no Telegram, quanto você pode falar que é membra do grupo gramática Dilson Catari no Telegram, agora um detalhe Patrícia, não há só homens no grupo, nem há só mulheres no grupo, mas a gramática da língua portuguesa não é que ela seja machista, mas na concordância em geral, o masculino predomina sobre o feminino, então, você é a pessoa que mais participa no grupo gramática Telegram, sempre coloco as estatísticas lá, você está longe do segundo colocado, quase o dobro de participação, e aí, como é que eu devo dizer, você é a membra mais participativa ou você é o membro mais participativo? Não é porque você é mulher que eu devo dizer que você é a membra mais participativa, porque estamos falando de um grupo com ambos os gêneros, tanto homem quanto mulher, quando isso ocorrer, masculino, Patrícia é o membro mais participativo do grupo gramática Dilson Catari. Agora, suponhamos que fosse um homem o membro mais participativo, vamos falar que o membro mais participativo é o André, mas a Patrícia é a membra mais participativa, aí eu estaria dizendo que você, dentre as mulheres, não disputando com os homens, dentre as mulheres, você é a mais participativa, tá? Não, como eu disse, membro não é só depois do acordo, não, tá? Tanto que membro e membro não tem nada a ver com ortografia, e o acordo foi ortográfico, então, o acordo não mexeu com concordância, não mexeu com substantivo masculino ou feminino, o acordo mexeu com letras e acentos e hífen, somente isso que aconteceu, tá? Dora Medina não dependia do ter ou haver antecedendo, o que Dora não dependia do ter ou haver? O participio regular depende de ter ou haver, o participio regular vai ser usado quando houver o ter ou haver, eu tinha, eu tinha entregado, eu havia entregado, não sei se é essa pergunta, que aí as perguntas são feitas aqui, eu acabo perdendo uma frase, e aí perco a frase, perco a explicação também, qualquer coisa escreva de novo aqui, por favor, Dora, tá? Paulo agradecendo, eu que agradeço a sua presença, faça parte do nosso grupo também no Telegram, a Patrícia, achei que fosse agora, não, não é não, lembra já há muito tempo, no Weising até quando? Quando eles encontraram pela primeira vez, é, ah Patrícia, por que será, eu nem falo muito? Segundo o André, é muito cacacá, né? Não, e aí? Ninguém respondeu, sênior e júnior, como é que se escreve, sênior e júnior? Eu vi que uma pessoa, não, fui eu que coloquei sênior e júnior, e aí, tá certo isso ou não? Não está, a palavra sênior não é de origem portuguesa, não é de origem portuguesa, mas ela se aportuguesou, e tanto pode ser escrita com acento circunflexo, quanto com acento agudo. Pegar também fala André, pegar, e a Patrícia dizendo que Marechal Cândido Rondon fala um pego também, é um vício, é um vício de linguagem, uma variação linguística, como eu disse, tá? Então Dora, se era sobre isso, está respondido, né? Quando o participio, quando o verbo for abundante, quando ele tiver dois participios, não são muitos verbos não, quando ele tiver dois participios, como eu já disse, entregar, pagar, perdoar, perdoar, perdoar não, entregar, pagar, ganhar, gastar, tingir, que é tingido e tinto, imprimir, imprimido e impresso, o participio regular, que é o terminado em adoído, antes dele vem ter ou haver, formando uma locução verbal, e o irregular, antes dele vem ser e estar, formando também uma locução verbal. Então, senhor, tanto pode ser escrito com acento agudo, quanto com acento circunflexo, tem de ter acento obrigatoriamente, porque a partir do momento em que foi aportuguesada a palavra, ou seja, em que foi transplantada para a língua portuguesa, passa a obedecer as regras ortográficas. Paroxítona, terminada em R, ou seja, palavra terminada em R, com a penúltima sílaba mais forte, é acentuada. Sênior ou sênior e júnior com acento também. Bom, essa história do sênior e do sênior, o que ocorre é o seguinte, se vocês já leram o texto do acordo ortográfico, vocês devem ter estranhado que em alguns momentos eles colocam a mesma palavra repetida com um tracinho, a primeira com acento circunflexo, a segunda com acento agudo. Por exemplo, sempre lá está, gênero, tracinho gênero, antônimo, tracinho antônimo. É porque, com a reforma ortográfica, palavra com a sílaba tônica tendo a vogal E ou O, e a sílaba seguinte se iniciando por N ou M, a vogal tanto pode ter acento agudo quanto circunflexo. Por isso, eles são gêmeos ou eles são gêmeos. Ronaldo era o fenômeno do futebol ou era o fenômeno do futebol? Regra nova de acentuação. E o André dizendo, eu me lembro dos escoteiros que eu não vejo sênior. Você foi escoteiro, André? Sempre alerta. Eu fui escoteiro minha adolescência inteira, fui chefe escoteiro depois, quando a minha filha entrou no escotismo, em 1999, fiquei uns 15 anos lá no grupo, cheguei a ser presidente do grupo escoteiro e depois saí, abandonei, porque minhas filhas já não estavam mais lá, nem minha esposa. Família toda ia todo sábado ao grupo escoteiro, acamparam por aí afora. Que maravilha. Ah, eu me lembro que você falou, parece que você foi lobinho, né? Então, e aí aproveitando, como estão, a explicação do sênior e sênior, então, pegou a explicação bonitinha? Se quiser anotar é a seguinte, ó. Sempre que a sílaba tônica for E ou O, e a sílaba seguinte, se iniciar por N ou por M, o E e o O podem ter acento agudo ou circunflexo. E isso, como o Liminha diz ali, porque em Portugal eles usam mais a vogal aberta. E nós usamos mais a vogal fechada. Nós falamos gêmeo, fenômeno, eu gosto de jogar tênis. E lá eles usam tênis, gêmeos, fenômeno, gênero. Para unificar a língua, as duas passaram a ser iguais. Iguais não, passaram a ser aceitas. Ah, você não foi, André? Alguém foi lobinho aqui, que me falaram aí. Será que foi o Jadson? Ou ninguém, então eu estou sonhando aqui. A sua família inteira foi, olha que legal, a sua família inteira trabalha com escotismo. É algo muito interessante. Tá, não terminei ainda, sênior e júnior. Além de haver essa história do C e do sênior, essas duas palavras, quando pluralizadas, trocam, a sílaba tônica troca de lugar. Não é mais C, não é mais Ju, passa a ser seniores e juniores. Aqui é colar, certo, turma, que é isso, Liminha? Você está muito bem em gramado da língua portuguesa. Você contou a sua história que você não é formado em letras, mas que enfrenta Fundamental 2, um dos piores lugares. Piores, piores não, é que as crianças são terríveis, né? Crianças de 12, 13 anos, barbaridade. Eu sempre dei aula no ensino médio no cursinho, um pouco mais tranquilo, né? Mas você, você está muito bem, Liminha, o que é isso? Não, não se diminua não, você está muito bem. O André dizendo, quando criança ainda cheguei a ser lobinho. Aí, ó, sabia? Falei? Não se deu bem noivo. Eu sabia que você tinha falado isso, que você chegou a ser lobinho. Então, tá. Então, o que ocorre é o seguinte. Deixe-me explicar essa história do sênior se transformar em seniores e do júnior se transformar em juniores. Vou explicar fácil, fácil, fácil para vocês, ó. Vocês vão entender na hora. É só fazer a separação silábica. Tá lá, ó. Acabei de fazer a separação silábica. Tá? Sê-ni-ô-res. Muito bem. De júnior, a mesma coisa. Qual é a separação silábica de juniores? Juniores. Jô-ni-ô-res. Então, o que acontece? Quando você passa essas duas palavras para o plural, haverá essa separação silábica. Certo? Certo. E aí, o que acontece? Na língua portuguesa, só há sílaba tônica na última, na penúltima e na antepenúltima sílaba. Última. Res. Penúltima. O. Antepenúltima. Ni. Então, não pode haver acento mais no se nem no ju. Por isso, essa é a explicação. Então, sê-ni-ô-r. Ou sê-ni-ô-r. A separação tanto pode ser dessa maneira no singular. Sê-ni-ô. Ou sê-ni-ô. Paroxítona terminada em R ou proparoxítona. Jú-ni-ô. Ou jú-ni-ô. Paroxítona terminada em R ou proparoxítona. Olá, Gutenberg. Seja bem-vindo. Mais um professor aqui pra discutir com a gente. Para nos ajudar na discussão de gramática da língua portuguesa. O seu amigo Liminha está aqui. Aliás, faz parte do nosso grupo do Telegram muito ativamente. Ajuda muita gente lá. Então, essa é a explicação. Júnior. Por que não pode ser mais juniors? Porque, primeiro, palavra terminada em R na língua portuguesa, a pluralização não é somente com S. Então, não pode ser juniors. Tem que ser com E-S. É o que acontece com fêmur, fêmures. Revólver, revólveres. Todas as palavras terminadas em R se pluralizam com E-S. Pronto. Está aí a explicação. Impossível ser juniors e sêniors. Passa a ser juniores e seniores. É. Senioras e seniores. Mas, André, é que o sênior vem do espanhol mesmo, né? O sênior proveio da língua espanhola. Na língua espanhola, o tiozinho sobre o N lá. Tio. Tio, não tiozinho. O tio sobre o N lá. É. Então, eu sabia, Liminha, você já havia falado que Gutenberg fora seu professor. Que maravilha. Professor e aluno participando aqui. O Gutenberg deve ter muito orgulho de você. Sabendo que você trabalha da maneira como trabalha. E tem se desenvolvido maravilhosamente. Falando em júnior e sênior, sabiam que o mesmo acontece com a palavra espécime. Espécime. Primeiramente, perceba que a sílaba tônica é pé. Espécime. Muito bem. Ou seja, tanto... Tanto não. Espera aí. Você pode escrever espécime terminado em e. E aí o plural, como qualquer palavra terminada em vogal. Opa. Aqui. Espécime. Espécimes. Espécimes. Só que a palavra espécime também pode ser escrita com N no final. Espécime. E aí? Como é que ficaria... Opa. Tá. Como é que ficaria o plural desta palavra? E aí? Pensa aí. Pensa bem aí. Como é que ficaria o plural desta palavra? Igualzinho é o que acontece com as palavras terminadas em em, como hífen. Hífen é o melhor exemplo. Todo mundo sabe que a palavra hífen tem dois plurais. Vamos ver, André? Esse verbo fora tem que ter acenal sem acento. Sem acento. Não há acento diferencial para o verbo ser ou para o verbo ir no pretérito mais que perfeito do indicativo. Sobre os acentos diferenciais. Espera aí. Deixa eu só terminar o espécimen aqui. Senão eu me perco. Ah lá, o Gutenberg elogiando o Liminha. Que maravilha. Muito bom ter elogios. Certamente o Liminha ficará feliz. Então, a questão do espécime, então, vai ser a mesma coisa que com a palavra hífen. Ou seja, primeiro, pode colocar somente S, espécimens, ou pode colocar ES da mesma forma que acontece com hífen. Só que aí, se colocar ES, vai acontecer o que ocorreu com júnior e com sênior. O plural, olha lá, espécimenes. Só pode haver acento na última, na penúltima ou na antepenúltima sílaba. Então, se o plural for com ES, já não pode mais ter acento. A sílaba tônica não pode ser mais P. Passa a ser SI. Espécimens ou espécimenes. Tanto faz. Beleza? Deixe-me ver aqui mais alguma coisa. Ah, e lógico, né? O que é espécime? Indivíduo, um indivíduo. Eu sou um espécime do ser humano. Nós somos espécimenes de seres humanos. Evelyn, Evelyn, Evelyn. Evelyn, Patrícia. Só que faltou acento aí no hífenes. Hífen, o que ocorre com o hífen, é o contrário do que ocorreu com o espécimenes, em termos de acento. Porque espécimenes é proparoxítona, tem que ter acento. Espécimenes, a sílaba tônica é o SI, não pode ter acento. Agora, já no hífen, o que ocorre no hífen, é o seguinte. A pluralização pode ser hífens, sem acento, porque as palavras terminadas em ENS, só são acentuadas quando forem oxítonas. Então, um hífen, com acento, porque a paroxítona é terminada em ENS, mas dois hífens, sem acento, porque as paroxítonas terminadas em ENS, não são acentuadas. E hífenes, com acento, por ser proparoxítona. Tá. Evelyn perguntando, em qual contexto se usam a demais, as demais, demais e demais? Bom, há demais, demais e... Você sabe o demais junto e o demais separado. Tá. O demais junto, advérbio. Então, ele se juntará, ele modificará verbo, adjetivo ou advérbio. Ela fala demais, esse demais é junto. Ela é estudiosa demais, esse demais é junto. Ela age bem demais, esse demais é junto. Porque é advérbio. E demais, separadamente, modifica um substantivo. Ele tem dinheiro demais, esse demais é separado. Há quem diga que demais junto se usa no Brasil, demais separado se usa em Portugal. Então, há uma certa polêmica quanto ao uso do demais. Porém, se você procurar nos dicionários, você verá que demais junto é advérbio e o demais, locução, que modifica substantivo. Tá. As demais tem o significado de as outras. As outras mulheres, as demais. Olha, vocês duas, fiquem aqui. As demais podem sair. Tá. Ou o resto. O restante, as, no caso de algo feminino, os, no caso de algo masculino. E, ademais, junto, é um advérbio que tem o sentido de além do mais. Além disso. Eu uso, eu uso muito o ademais das minhas explicações, quando eu escrevo. Então, eu escrevo lá alguma coisa e ponto final, aí eu coloco. Ademais. Ou seja, além disso que vimos, além de tudo isso que já estudamos, essa é a diferença, então. Tá. Olha lá, o Liminha. Ah, o Liminha, que beleza. Falando do Gutenberg. Tá. Certamente, certamente, Liminha, você já tem um desenvolvimento muito bom. Certamente você crescerá muito. É, Verinho, tá respondido. Não é que você colocou a interrogação ali que eu não havia respondido, que eu estava ainda na pergunta anterior. E faltou porque eu peguei do corretor e não sabia mesmo. Faltou, ah, tá, o acento do hífens, né? E, Patrícia, demais e dememos. Exatamente, o demais tem o antônimo, né? Demais tem o sentido antônimo de demenos. Tá. Só pra você ver. Ó, quer ver? Veja. Olha só o Aulete. Aulete. Acabei de explicar isso e o Aulete tá lá. Demais, uma palavra só. Adverbio. É. É. Em demasia, em excesso. Era dinheiro demais. Observe que esse demais modifica o verbo ser. Ele é um advérbio. Era dinheiro demais. Tá. Agora, gastou dinheiro demais. Esse demais, separadamente, porque não é um advérbio. Gostava dela demais. Novamente, o demais modifica o verbo gostar. Então, é isso que você tem de ver. A maioria diz que demais junto é advérbio que modifica verbo, adjetivo ou advérbio. E demais separado modifica substantivo. Mas há controvérsias, há polêmicas. Já vi gente explicando que o demais advérbio pode, inclusive, modificar o substantivo também. É uma confusão danada, porque você lê. É uma confusão. Porque você estuda a vida inteira. Que advérbio modifica verbo, adjetivo e advérbio. E aí alguém chega e fala, ah, mas pode modificar o substantivo também. É terrível, né? Perfeito. Mais pergunta. Temos sete minutos ainda aqui. Deixe-me. Já falei ali, bonitinho. Semana passada eu falei da partícula apassivadora. Ah, já que a Patrícia gosta de crase e o André é o campeão. Como é que é mesmo? Você chama a Patrícia ou o André? Senhor? Senhor crásico. Usa-se demasiado, demasiadamente em Portugal. Aqui usamos muito, muito. Bom, eu não sabia que em Portugal eles usam a palavra demasiado, demasiadamente. Não sabia não. Nós usamos o muito, deixamos o bastante de lado, né? Praticamente não se usa o bastante na língua portuguesa do Brasil. Usamos o bastante especificamente como advérbio no Brasil, né? Ele está bastante triste, ele é bastante nervoso. E pouquíssimamente usamos o bastante como pronome indefinido, modificando um substantivo. Olha lá. Diga-me, Liminha, bebeu a água do copo ou bebeu da água do copo? A diferença aí é a seguinte. Existem nove objetos diretos preposicionados. Alguns obrigatórios, como é o caso dos pronomes oblíquos tônicos. Se você trocar o me por mim, o meu objeto direto por mim, por exemplo, ele abraçou o me. Quem abraça, abraça alguém. Me, objeto direto. Pode usar o me e aí tem que haver a preposição a obrigatoriamente. É um caso obrigatório de objeto direto preposicionado. Obrigado também para evitar ambiguidade. Ganhará o Palmeiras, não. Vencerá o Palmeiras o Corinthians. Quem vencerá quem? Não há como saber. Coloca-se a preposição para diferenciar. Vencerá ao Palmeiras o Corinthians. Vencerá o Palmeiras ao Corinthians. O substantivo próprio Deus. Amar a Deus. Outro caso de preposição obrigatória. E há os casos de preposição facultativa. Pronome indefinido. Nomes próprios de pessoas. Por exemplo, não conheci o Liminha ainda. Ou não conheci a o Liminha ainda pessoalmente. É opcional. Os pronomes indefinidos também da mesma forma. Opcionais. E quando houver beber, comer, sacar, indicando partes apenas. Então no caso aqui que você colocou, indicação de partes. Eu peguei do copo. É mais um caso de objeto direto preposicionado. Tanto posso falar peguei o copo como peguei do copo. E tomei da água. Olha lá. Eu não tomei toda a água. Somente parte dela. Eu fico uma hora falando com vocês aqui. E bebo do copo. Ou bebo da água. Bebo da água do copo. Porque eu não bebo até o fim. Então essa é a diferença. Beber algo. Comer algo. É inteiro. Eu bebi uma garrafa de vinho. Bebi a garrafa inteira. Comi um quilo de carne. Comi um quilo de carne. Agora bebi da garrafa de vinho. Somente partes. Comi de um quilo de alcatra que compramos. Eu não comi tudo. Sacar da mesma forma. Ele sacou do dinheiro da poupança. Significa que ele não sacou todo o dinheiro. Ele sacou o dinheiro. Significa que ele sacou todo. Pegar algo ou de algo. Aí não há diferença. Pegou o braço dela. Ou pegou do braço dela. Sacou a espada. Ou sacou da espada. São esses os casos. De objeto direto preposicionado. Há outros casos também. Inclusive o Bechara. Traz alguns casos mais especiais. Depois até a gente pode ter. Já precisamos ter uma aula. Só sobre complementos. Verbais, nominais. Todos os usos. Vou preparar uma aula dessa. Um sábado qualquer aí. Beleza, Liminha? A Evelyn agradeceu. Liminha também. Temos três minutinhos. Quero fazer uma pergunta sobre crase então. Tá lá. Criou resistência a fármacos. Com ou sem crase? Criou resistência a fármacos. Essa foi uma questão colocada no meu grupo Telegram. 438 pessoas responderam. 14% disseram que essa palavra tem... Copo chique. É, Liminha. O que é esse copo chique? Água boa. Não, peraí, Liminha. Criou resistência a fármacos. Aí a frase que você colocou aí está um pouco diferente. Não sei se você chegou a ouvir a frase toda. Vou até falar, ó, bem compassadamente. Criou resistência a fármacos. E aí você colocou aos remédios. Aos remédios, tanto tem a preposição a, quanto artigos. E quando eu disse a fármacos, não apareceu o artigo, porque o a está sozinho. O a é preposição. Ah, viu? Pegou, né? Agora você sentiu. O a é preposição. Jamais haverá acento indicativo de crase quando o a estiver no singular e a palavra seguinte no plural, exatamente porque falta o artigo. Se fosse... Aliás, inclusive, fármaco é a palavra masculina. Se houvesse artigo, seria o artigo os criou resistência aos fármacos que o médico lhe receitou. Seria o artigo os. Ah, adora também. Você tem copo chique igual? Copo chique a gente compra aqui no Discard, né? Então é isso aí, gente. 20 horas e 15 minutos, uma hora que estamos aqui já. Agradeço-lhes. Vou concluir aqui, então, a aula. Ver se eu consigo gravar essa aula. Deixar para vocês ou para quem mais quiser. No YouTube, no Instagram, sei lá onde mais. E aí, semana que vem, a gente vê se continua aqui ou se volta para o Instagram. Obrigado. Sábado falaremos sobre acentuação. Tudo, tudo sobre acentuação. Um abraço para vocês.